Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar um relato que aconteceu, tá? Eu quero passar pra vocês porque foi um descuido meu que eu fiz aqui, ó, coloquei um casalzinho de fance pra reproduzir, tá? E o que aconteceu? Eu acabei esquecendo, pessoal, de colocar a folha da castanhola na água, tá vendo? Eu sempre coloco a folha da castanhola na água E eu não sei o que aconteceu, eu acabei esquecendo de colocar a folha da castanhola na água aqui pros peixes Mas mesmo assim, beleza? Os peixes cruzaram, ficou tudo certo Desovaram Só que um probleminha aqui, galera, ó Os ovos, a maioria tudo fungou, tá? A maioria tudo fungou E isso aqui é muito difícil de acontecer Uma quantidade dessas de ovos tudo fungar, tá? Mas fungaram muitos ovos mesmo, tá vendo? Então assim, a folha da castanhola, pessoal Ela ajuda muito nessa questão da reprodução, tá? Ajuda demais Porque ela não deixa dar fungo nos ovos Ela protege mais a água pros alevinos Então assim, foi um descuido meu aí Eu acabei perdendo a ninhada, tá? Nasceu alguns, machinho tá até lá na... Pegando alguns ali, mas muito pouco Essa linhada aqui era pra dar uns 300 peixes mais ou menos Pela quantidade de ovo aqui, tá? Então fique atento aí, tá? Sempre que for reproduzir, coloca a folha da castanhola Pra evitar esse tipo de problema aí Beleza, galera? Grande abraço Os peixes aqui, esse fãs veio do meu amigo Renan Tá? De São Carlos Recomendo pra caramba Ele tá com uns peixes muito top lá Red Drago, Fancy Qualquer coisa, vocês entrem em contato com ele aí Tá? Ele também tem o canal aí no YouTube aí Beleza, galera? Um grande abraço a todos aí Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí